Presidente doutor Wellington Santos, segunda-feira começa, tem mudanças aqui, alguns voos antecipados, é isso? Nós teremos a quarta e última etapa da obra de recapiamento da pista de pôr do aeroporto Clito Martins. É uma obra que tem por objetivo recuperar, recapiar toda a superfície da pista, de forma a dar ela uma vida ainda maior. Temos uma pista muito boa hoje, mas essa obra é uma obra de manutenção, para que essa pista continue com essas mesmas condições de segurança para operações no aeroporto. Então é a última etapa, essa etapa começa agora na segunda-feira, dia 6, vai até o dia 29 de setembro. E o horário? O horário pela manhã, de 6 da manhã até meio-dia. Isso vai até quando? Do dia 6 de agosto até 29 de setembro. Aí depois disso fica terminado, conclui tudo, não é isso? Sim, aí conclui-se tudo, só para você ter uma dimensão do porte dessa obra. A última obra desse porte foi realizada cerca de 14, 15 anos atrás. Então é uma manutenção de longo prazo. O que se fizer hoje vai ser usufruir pelo menos mais uns 15 anos pela frente. E a ampliação do terminal, como é que está a obra? A ampliação é a obra iniciada no dia 4 de junho. Essa obra está nessa fase inicial, onde já realizamos toda a parte de supressão vegetal, de terraplanagem está em andamento, canteiro de obras também sendo montado. E a previsão de termos, já no final de 2013, a primeira etapa já pronta para atender a Copa de 2014. O que é que prevê a primeira etapa? A primeira etapa é o terminal de passageiros do lado leste. Para quem está no terminal, seria no sentido de direção à BR-116. Teremos seis pontes de embarque prontas, das seis, três já operacionais. 80 balcões de check-in, salas de embarque, desembarque, esteira de bagagem, o pátio ampliado, estrutura suficiente para atender a demanda da Copa.